É bicho, bora pra mais uma baseada, não se esqueça de se inscrever, e banheiro de baixão, fazer o boom. Muito obrigado, gente. Mano, tanto tanque, muito forte, muito forte. Eee... Eee... Acho que vou dar não. Aí, né, mas... Já. Sempre em frente. Tropas liberadas. Essa parte tem que vencer. Ser folha. Eee... 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 Vamos pressioná-los com o ataque. Eee... 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 A O destino fez a sua escolha. Morra honradamente. O mais é que o Shin tem um sustento e até um bacana na jungle. Se liga, esse é o range. Esse é o range. O negócio aumenta. E puliu. Suas vidas serão pulidas. Ah, não me pressionamos pelo ataque! A vitória nos chama. 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 Vem no TP, vem no TP, vem no TP, véi. A vitória nos chama. Vê se vai dar uma coisa bem. Vou deixar, mate. Era de ter só saído. Ter só saído. Era só saído. A Rizy tem que jogar recuada também. Isso não vai dar... Não vai dar pra esse jogo. Ao meu comando. É... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?